Agora eu vou te ensinar como utilizar a técnica MTR para aprender a tocar qualquer ritmo no violão da forma correta. Para te ensinar essa técnica, eu vou ter que te ensinar um ritmo real, porque não adianta eu só falar como funciona, eu tenho que te mostrar na realidade. E esse ritmo que eu escolhi para te ensinar é o ritmo pop rock. Poderia ser qualquer outro ritmo de exemplo. Eu escolhi esse ritmo porque ele é um ritmo coringa. O que é um ritmo coringa? Você utiliza ele em diversos estilos musicais, sertanejo, pop, pop rock, gospel, música nacional, música internacional, dentre outros estilos. Ele é um dos ritmos mais utilizados para quem toca violão. Então olha que legal, além de aprender uma técnica para você utilizar em qualquer ritmo que você queira aprender a tocar no violão, você também vai sair dessa aula com um ritmo novo no seu repertório que vai dar para você tocar centenas ou milhares de músicas, literalmente. Fechado? Técnica MTR é uma técnica dividida em três passos. O primeiro passo da técnica MTR é treinar e decorar os movimentos do ritmo. Então, por isso, o M. M significa movimentos. É a primeira etapa, a primeira coisa que você deve treinar quando você vai pegar um novo ritmo é treinar os movimentos. O movimento, ele é o polegar, a mão, se você vai usar paleta, se você vai tocar para baixo, se você vai tocar para cima. Cada ritmo tem lá os seus próprios movimentos. Se você não sabe qual é o movimento do ritmo que você quer aprender, você pode fazer até uma busca ali na internet. Você vai encontrar esses movimentos. Pelo nome do ritmo, você sempre encontra. Os movimentos, eles são responsáveis pelo som que você vai tirar do seu ritmo. Então, o polegar, ele tem um tipo de som. A mão, ela tem outro. O indicador tem outro. Então, os movimentos, eles são responsáveis pela sonoridade que você quer passar do seu ritmo. No nosso ritmo de exemplo, neste primeiro passo, você vai aprender os movimentos do pop rock. Ele tem cinco movimentos. Qual é o primeiro movimento? O movimento é o polegar para baixo. O segundo movimento é a mão. Indicador, médio, anelar, fazendo o movimento de fecha e abre. Para baixo também. Depois, eu tenho o movimento 3 e 4, que é o indicador duas vezes para cima. Eu vou pegar o indicador, colocar na primeira corda e dar duas puxadinhas para cima. E o último e quinto movimento é mão para baixo novamente. Indicador, médio, anelar, fecha e abre. Então, recapitulando. Cinco movimentos. Polegar para baixo, mão para baixo, indicador duas vezes para cima e mão para baixo. Mais uma vez. Polegar para baixo, mão para baixo, indicador, indicador para cima e mão para baixo. Agora, como que eu treino? Eu tenho que treinar um movimento de cada vez. Então, eu sei quais são os cinco movimentos, mas eu vou ter que treinar um de cada vez, com bastante atenção a cada detalhe de cada movimento, para você tirar o melhor som de cada movimento. Lembra que os movimentos são responsáveis pelo som que você vai tirar. E você vai repetir cada movimento até você decorar cada um deles. Então, se eu tenho esses cinco movimentos, o primeiro que eu devo treinar é o polegar para baixo, tocando duas cordas. Então, eu vou treinar esse movimento. Ah, Rafa, mas eu preciso ficar treinando o polegar para baixo? Sim, precisa ficar treinando ele. Por quê? Tem diferença eu bater assim na corda, de qualquer jeito? Ah, é só fazer polegar para baixo. Vai ter um som. Quando eu fizer o ritmo, vai sair um som mais ou menos. Olha a diferença quando eu treino ele e faço ele mais caprichado. Na hora que eu faço um acorde. Então, tem sim que treinar cada movimento separado. Treinou lá o primeiro movimento. Vai repetir até decorar, até sentir segurança em fazer esse movimento. Depois você vai treinar o segundo movimento, que é a mão. A mão, nesse ritmo, eu vou tocar da quarta corda para baixo. O som sai mais legal do que se eu toco cordas cheias. Então, eu vou treinar a tocar aqui da quarta corda para baixo. Depois eu vou fazer o indicador para cima. São duas vezes. Como é que eu faço esse indicador para cima? É só para ir puxando? Não, ele não é tão arrastado. Ele é só nas cordas de baixo. As três de baixo. Está vendo? Os detalhes. E, por fim, a mão novamente. Então, vamos lá. Só para finalizar o primeiro passo da técnica NPR, você vai treinar cada movimento separado e repetir cada movimento até você decorar todos eles. Fecharam? Então, este é o primeiro passo. O segundo passo da técnica NPR é treinar e decorar o ritmo, o tempo do ritmo. Perdão, vou repetir aqui. O segundo passo da técnica NPR é treinar e decorar o tempo do ritmo. Por isso, a letra T significa tempo. M, movimentos, e T, tempo. O que é o tempo do ritmo? Sabe quando você escuta uma música... Você está num restaurante, por exemplo, e aí você escuta uma música, ou você está dirigindo, está no trânsito, está tocando uma música no rádio, e você começa a batucar. Você está dirigindo e fica meio que batucando ali no volante, ou então você está batendo os pés, ou você batuca em algum local, tentando acompanhar o ritmo da música. Exatamente. Você está treinando ali, o seu ouvido está treinando o tempo. Você está escutando o tempo do ritmo. Você está tentando fazer o tempo do ritmo. Então, o tempo do ritmo, ele é responsável. E ele é muito importante, porque ele é que determina se o ritmo está certo ou se o ritmo está errado. Muitas vezes, vocês aprendem a fazer os movimentos certinho, mas o tempo está errado, e aí o seu ritmo fica errado. Se você fizer os movimentos perfeitamente, mas o tempo errado, ritmo totalmente errado. Xzinho nele. Não dá certo. Agora, olha que legal isso aqui. Presta atenção, isso é importante. Se eu não souber movimento nenhum do meu ritmo, eu não sei se é para baixo, se é para cima, se é com polegar, se é com a mão, se eu vou usar paleta, eu não sei qual é o movimento. Mas eu sei o tempo do ritmo. O tempo eu sei certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Eu sei o tempo. Se eu tocar tudo para baixo, vai dar. Vai dar certo o ritmo? Vai dar certo. Ah, e se eu tocar tudo para cima, vai dar certo? Vai dar certo. Por quê? Porque é constante esse tempo que você está fazendo e ele é repetitivo. Então, você tem ali a formação de um ritmo. Mesmo que você não saiba que movimento que você vai usar, se é para baixo, para cima, não importa. O tempo, ele é responsável por dizer se o ritmo está errado ou se o ritmo está certo. Por isso, o tempo é muito importante de você aprender. Uma vez que você sabe disso, como que você vai treinar e decorar o tempo do seu ritmo? Novamente, cada ritmo tem um tempo diferente. No ritmo pop e rock, que eu vou ensinar aqui como exemplo para você, o tempo dele é o seguinte. Eu já sei que eu tenho cinco movimentos. Então, eu vou contar até cinco. O primeiro movimento vai ser mais demorado. Então, o número um vai demorar um pouco mais. Eu vou falar um e deixa aí. O número dois e três, eu vou fazer um parzinho. Dois, três. Então, eles estão pertinhos. Dois, três. E o número quatro e cinco formam outro parzinho. Quatro e cinco. Quatro e cinco. Entre, presta atenção, entre o parzinho dois e três e o quatro e cinco, eu tenho que colocar uma vírgula. Um respiro. Eu não posso fazer dois, três, quatro, cinco. Eu não vou sair direto. Eu vou fazer uma vírgula. Então, a contagem do seu tempo fica assim. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Essa é a contagem do ritmo pop rock. Agora, eu tenho que treinar isso tocando? Não. Você vai virar o violão. Esse momento é um momento para você não usar o violão. É um momento para você criar uma guia, uma referência, para depois você conseguir fazer o ritmo com dez vezes mais facilidade. É um ponto que a grande maioria das pessoas acabam pulando e por isso tem dificuldade nos ritmos. Então, vira o violão e vai treinar só falando, repetindo várias vezes até gravar. Você vai contar os carneirinhos de noite, dormindo lá, falando um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem acelerar e sem atrasar. Está vendo? Na mesma velocidade. Nem mais rápido e nem mais devagar. Então, com calma. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E foi. Pronto. Quanto mais você repetir isso, quando você estiver fazendo isso, sei lá, por uns cinco minutos direto, legal. Você já está dominando ali esse segundo passo. Você vai treinar o terceiro passo. Então, vamos só e a gente vai recapitulando. Primeiro passo, treinar os movimentos, aprender e decorar os movimentos. Segundo passo, treinar e decorar o tempo do ritmo. E agora sim, você vai aprender o terceiro passo da técnica MTR, que é juntar os movimentos com o tempo e treinar o ritmo completo. O que é o ritmo completo? Eu vou juntar as duas coisas. Vou pegar o tempo, o movimento e vou fazer o ritmo agora. Por isso, a letra R significa ritmo. MTR. Movimento, tempo e ritmo. Show! Então, como que você treina o ritmo completo? Vou contar o tempo três vezes. Por que que eu vou contar o tempo três vezes? Para criar uma guia de velocidade. Eu sei que eu vou começar os movimentos naquela determinada velocidade. E não em qualquer velocidade que sair logo no primeiro movimento. E depois que eu contar as três vezes, eu vou juntar os movimentos na mesma velocidade que eu contei. Então, vamos lá. Conto três vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E pronto, você tem o ritmo pop rock Depois você pode, depois que você domina, você pode acelerar ele Você pode tocar mais devagar, dependendo da música Você vai tocar mais devagar, mais rápido Vai combinar ele com alguns acordes para formar a sua música Mas é dessa maneira que você vai utilizar a técnica NTR Para aprender qualquer ritmo que você queira aprender no violão